Oi pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto e a Jessie estão esperando o segundo filho e a Jessie revelou de quantos meses está grávida! Ela também revelou outras curiosidades da sua gravidez! Antes de saber tudo o que a Jessie contou, deixe um like no vídeo se você gosta dela e do Lucas Neto! Comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novidade! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novo! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novo! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novo! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo de novo!